O Diário de Pernambuco TV já anuncia que falta bem pouquinho para cair no frevo. Nesta semana, você vai conhecer os homenageados do Carnaval das Cidades de Olinda. Ela é a maior briga para todo mundo votar nela e graças a Deus conseguimos. E ela está aí sendo homenageada no Carnaval 2018. Em Recife. Miquiles, você é o homenageado junto com Nena Queiroga. E foi aquela alegria, aquela euforia. E vai ver blocos de rua. É a época do ano que você se sente plenamente feliz, apesar de todas as desgraças que acontecem. Jota Miquiles atua no Carnaval desde criança. E Nena Queiroga tem uma carreira de mais de 30 anos. Ambos serão estrelas deste ano na Folia Recifense. Menino da periferia do Recife, cresci ouvindo os grandes mestres da cena pernambucana. Zumba, Levino, Carnera, Nelson Ferreira, Capiba, Luiz Gonzaga, Ari Lobo, Jacques do Pandeiro. E ficava impressionado com o malabarismo rítmico de Jacques do Pandeiro, cantando o frevo de Genival Macedo, Micróbio no frevo. Eu só queria que um dia o frevo chegasse a dominar. Em todo o Brasil, o micróbio do frevo é de amargar. Quando entra no salão é que o povo prefere ir para dançar. Então eu fui menino ouvindo esse ritmo do frevo, que é o ritmo mais vibrante, mais eletrizante da MPB. Na minha casa, a gente aprendeu a cantar, a viver de música. Acho que assim, meio como se aprende a andar, a falar. Porque eu sou filha de artistas, né? Mervis Gama, minha mãe, maior cantora de frevo que Pernambuco já teve. O maior intérprete de tudo, na verdade, mas muito conhecida como cantora de frevo. Meu pai, Luiz Queiroga, que também cantava, compositor e radialista, humorista, que criou o Colonelo do Gero. Que os dois casados tiveram sete filhos, eu sou a número cinco. Eu nasci no Rio de Janeiro, então a minha casa, a nossa casa lá, já era meio que uma embaixada do Nordeste, embaixada de Pernambuco. Então eu costumo dizer que não tem, assim, eu não escolhi, fui escolhida. Eu não aprendi, né? Fui aprendendo com o tempo, assim, fui absorvendo, na verdade. E tô nessa, mas assim, foi como aprender a andar, como, não sei te dizer quando, nem como. Eu venho de uma trajetória de mais de 50 anos. Comecei numa Jovem Guarda, em 1964, gravando a canção com o grupo Golden Boys, pela etiqueta Odeon, um compacto simples, cujo lado A era o grande sucesso dos Beatles, I want to hold your hair, a versão, quero afagar tuas mãos. E o lado B, que era de minha autoria, não quero que chores. Dois anos depois, foi um grande passo na minha carreira artística, na minha carreira melódica, na minha carreira musical, que foi ter ganho o festival, uma canção para o Recife, com a marcha Recife-Banhã de Sol, concorrendo com os grandes vultos daquele momento da cena pernambucana. Dois anos depois, ou seja, mas a grande arrancada mesmo, foi no Carnaval de 1986, com o grande sucesso do frevo Bom Demais. O frevo madruga lá em São José, depois em Olinda, na Praça do Jacaré, Bom Demais, bom demais, na interpretação de Alceu Valença, que foi a grande arrancada, o frevo que vinha adormecido, por conta, inclusive, do regime militar, passou a cair na boca do povo, nas ladejas, nas ruas do Recife de Olinda, e foi a maior sensação, o frevo Bom Demais. Depois vieram outros grandes frevos, outros rites de minha autoria, e também caíram na boca do povo, como Miss Gossineu Caio, Rodiavisa, Diabo Louro, Vampira, e por aí vai. É engraçada a minha carreira, ela se divide em várias partes. Eu comecei a cantar muito cedo, aos 12 anos eu já ganhava cachê, então eu costumo dizer que daí começou a vida profissional. Mas eu cantava com a minha mãe, eu cantava fazendo coro, já em disco, na fábrica Rosenblitz, que o mestre Claudiano Germano que me colocou, porque eu já era pequenininha, acompanhava, e aprendia muito fácil as músicas. E nessa menina já sabe tudo, bota ela aí também. Comecei a cantar com o meu irmão Lula Queiroga, um grupo que a gente tinha chamado Quarto Crescente, que a gente cantava as músicas dele. Aí cantei na noite, passei a fazer esse trabalho mais de back vocal, trabalhando com o André, trabalhando no estúdio, e com os outros artistas que me convidavam. E certo tempo o André começou a me empurrar para fazer a minha parte solo. Ele fazia metade do show, que era assim, um show que abria, um show principal, e o outro show encerrava. Aí eu sempre dividia com ele isso e comecei a fazer. Eu fui convidado a comparecer, juntamente com o Nena Queiroga, minha amiga, a Fundação de Cultura, pensando que era para se tratar do frevo, a abertura do carnaval, de uma nova estrutura que prestigiasse mais o frevo. E estando lá, na Fundação de Cultura, chegou o prefeito, mandou que a gente se acomodasse, e de repente, ele comentando sobre o carnaval, sobre o frevo, virou-se para mim e disse, Miquiles, você é o homenageado, junto com o Nena Queiroga. E foi aquela alegria, aquela euforia. Enquanto ele falava com o J. Miquiles, eu chorava, a primeira dama, Cristina, veio me abraçar, e enquanto ele falava com o J., aí passou o bicho, um turbilhão de coisas, assim, na cabeça, no meio das lágrimas. A primeira coisa que veio, foi aquela coisa, será eu? Não mereço tanto, aquela coisa toda. Mas depois, veio automaticamente a imagem da minha mãe, muito forte, e eu disse, poxa, talvez esteja acontecendo isso aqui, para que eu possa representá-lo. Aí veio tudo, né? Isso agora, isso, segundos. Você vai representar as mulheres, é um momento onde você vai levar as mulheres com você, sabe, a história da sua mãe, a sua história de vida. O nome do DVD é Pernambuco para o Mundo, e a gente queria muito lançar esse DVD dentro de Pernambuco mesmo, nas capitais, e sair de Pernambuco, dentro do Brasil, nas capitais brasileiras, e depois, saindo do Brasil para o mundo fazer, tenho uma proposta de fazer em Portugal, fazer em outros países, porque o meu sonho mesmo era esse, era mostrar a música de Pernambuco no mundo. Então, primeiro, a primeira, o primeiro sonho ainda é lançar melhor esse DVD, mas quero muito fazer, quero muito fazer um disco de frevos inéditos, sabe? Porque até então eu só fiz frevos misturados, em composições inéditas com gravações tradicionais, com frevos tradicionais. Eu sou um compositor de vários gêneros, comecei compondo canções, forró, frevo, então, esse início de uma grande revolução na minha vida artística é uma coisa maravilhosa, e daqui por diante, não quero parar mais, nunca parei, estou sempre compondo, estou sempre cantando, e venha aí depois do carnaval, eu vou estar presente nas festas juninas com forró, com sanfona, triângulos, a bumba, um forró pé de serra, que vai ser uma coisa também maravilhosa, muito eletrizante. Até lá, viu? Bom demais, bom demais, minuta, vem pressa, que o frevo é bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Já em Olinda, Adriana do Frevo e Zeu das Olindas foram as escolhidas. Zeu, fundadora da escola Preto Velho e do Encontro dos Bonecos Gigantes, e Adriana, há mais de 20 anos, leva o frevo por vários países. Relação com a cidade de Olinda começa quando eu nasci, né? Então, eu nasci na cidade, eu nasci aqui na maternidade regional, que fica aqui no Carmo, em Olinda, e toda a minha família é daqui. E automaticamente, eu morava aqui ao lado do clube, e aí a relação, desde os 5 anos de idade, passa a ser muito forte com o Vassourinhas de Olinda. Quando eu tinha quase 12 anos de idade, o Edmar Lopes, que era o presidente do Vassourinhas, ele traz o nascimento do passo, o mestre do nascimento do passo, para o Vassourinhas. E ao chegar no Vassourinhas, há algo muito novo para a comunidade, né? Aulas de frevo. E aí o Vassourinhas passa a ser uma referência, a gente nem esperava isso, mas passa a ser uma referência de frevo. Aí o Vassourinhas começa a ser convidado para ir para Recife, começa a ser convidado para fazer outros eventos, com as aulas de frevo que surgiam aqui. Minha mãe era uma pessoa irreverente, uma pessoa muito alegre, uma pessoa que amava o Carnaval, e que ela, nessa épocazinha, ela respirava o Carnaval. Ela não parava em casa, ela era portabandeira da Escola de Samba Preto Velho, quem fundou a escola, né? A primeira portabandeira por muitos anos, depois entregou o pavilhão para outra pessoa, desfilava em gigante do samba, foi portabandeira do bacalhau. Então, assim, ela, desde menina, a vida dela é Carnaval. Eu, como irmã mais velha, eu não acho que ela ainda é, eu acho que ela ainda está viva. Quando eu chego aqui, que eu olho para ali e não vejo a cama dela, acabou comigo. Ela era feliz, animada. Essas roupas dela, tudo ela fechava. Ela tinha, ela acabava com tudo que tinha. Era dinheiro, era tudo, para sair fechando o peito velho. Que levantava de manhã, batom na boca, é como se o botelho deixasse. Aquela velha não morreu não, aquela velha está escondidinha por aí, para aprontar depois. Ela aprontava, minha mãe. Minha mãe era aquela... Não tem o bloco, a cama? Pois, quando a cama saía a primeira vez, o pessoal não sobe, tira a roupa. Ela subiu e tirou a roupa, assim, literalmente, sem mostrar os peitos, não queria nem saber de nada. E a gente aprendeu a gostar do Carnaval, e até hoje é assim. A gente vai levando para frente o que ela ensinou a gente. Várias vezes dizia assim, ah, não quero mais, porque é muito aperreio, né? Não só tem louvor, né? Esse é um momento de glória. Mas tem um momento de treva também, que é o momento de você não ter apoio, as pessoas não olharem para você e olham assim, você é o quê? Eu sou passista. Passista, mas passista não é uma profissão, né? Hoje a aceitação é muito maior. E quando eu comecei a dançar, ainda se existia, ainda era embutido a ideia de quem dança, né? É mulher da vida, é mulher que ainda se tinha embutido. Eu já sou filha de mãe solteira. E não ter pai já é algo que na escola já se pesava muito. Aí você vai dançar frevo. E aí eu dizia que minha mãe era uma guerreira, porque ela esbravejava, né? Ela gritava para defender as crias dela, que são quatro mulheres. Todas as pessoas me perguntam, e você ganhou quanto? Eu não ganhei nada, né? Eu já ganho. Mas o ganhar daqui é muito pesado. Não é fácil trabalhar com a adolescência e principalmente, assim, a gente tem uma direção e que a direção também não tem recurso. Então eu não tenho recurso, as pessoas não têm recurso e cada um faz o que pode. Sai lindo, como você disse, é maravilhoso, mas se esquece que hoje a dificuldade de a gente colocar o clube na rua é imensa. Também não se tem dinheiro para isso. Aí você dizia, mas amanhã quando eu olho, ele está na rua. Ele está porque nós somos guerreiros. Ele está porque a gente ama o que faz. Ele está porque isso aqui independe de qualquer profissão do que a gente faça. Ele está que isso aqui independe do pai, da mãe, do tio, do avô, mas ao mesmo tempo isso depende de todo mundo. e ele vai para a rua igual. Ele pode não ir com glamour, mas ele chega lá. Minha mãe sofreu um ano e dois meses com um câncer de cólon, né? E, assim, não gosto de falar. Aí pronto, sofreu um ano e dois meses, todo dia a médica dizia, está chegando a hora. E no enterro dela teve a escola de samba preto velho, teve boné, foi um carnaval, que era tudo o que ela queria. Ela sempre dizia, quando eu morrer, botei uma orquestra atrás, a escola de samba, botei o carnaval de Olinda todinho atrás do meio inteiro. E foi tudo do jeito que ela queria, como ela queria. A família de Paula está muito feliz, minha mãe está sendo homenageada, e agradecer a todos os olindenses que votaram nela, que confiaram que ela ia ser, que lá na urna era a maior briga para todo mundo votar nela e graças a Deus conseguimos. E ela está aí sendo homenageada no carnaval 2018. Não está aqui conosco, mas creio que o espírito dela, não sei se existe, mas que está vendo, mas que a família está muito feliz, muito feliz, muito obrigada a todos. Primeiro, eu agradeço a gestão por indicar, eu nunca fui indicada, então eu fico muito feliz, lisonjeada, mas eu tenho que dividir esse trabalho, esse trabalho não é meu, entende? O trabalho é nosso. Eu não posso esquecer das pessoas que iniciaram aqui no Vassourinhas, e são muitas pessoas. Carnaval de Olinda significa amor, dedicação, força de vontade e representatividade. De foliões a fundadores de blocos, veja como surgiram o Bumba Melbuy, a troça e se eu flopar, me beija. A ideia, na verdade, surgiu há muitos anos atrás, como uma brincadeira mesmo, eu e o Júlio, a gente estava no meio do carnaval e surgiu a ideia, a gente podia fazer um bloco em que as pessoas se fantasiem de Bowie, né? E aí no ano que ele morreu, em 2016, em janeiro, aí eu fiz uma postagem na brincadeira, no Facebook. E aí, minha gente, será que a ideia do Bumba Melbuy sai do papel? E aí teve uma adesão gigante, a gente criou um evento, rapidamente, assim, muita gente querendo ir, aí não, a gente agora vai ter que colocar na rua. Se eu flopar, me beija, começou com uma brincadeira, na real, um tweet, na real, de uma amiga da gente, que ela tweetou a troça se eu flopar, me beija, acontece o ano todo. E aí a gente pensou que era isso, não é muito bom. A gente pensou, vamos fazer isso acontecer. Só que não era acontecer como um bloco, uma troça, era acontecer pra gente, assim. A troça surgiu de uma grande brincadeira, assim, da gente querer ouvir Frevo o ano inteiro e se juntar e aproveitar esse momento, assim, pra estar junto, sabe? A troça surgiu em 2014, muitas saudades, poucas lembranças. Mas é basicamente assim, a gente se reuniu em torno da ideia de comprar uma boneca que estava à venda, uma boneca gigante. E aí foi chegando o carnaval, a gente foi vendo que era inviável comprar a boneca, mas a gente já vinha conversando tanto sobre a ideia de contratar uma orquestra, fazer um estandarte, fazer camisas, que a gente acabou desistindo da boneca, mas não desistindo da ideia de fazer essa brincadeira junto, né? Primeiro ano, a gente só fez um estandarte bem fuleiro, assim. Inclusive as cores, a gente nem escolheu. Uma amiga da gente comprou um tecido amarelo e a gente tinha uns papéis de presente roxo e fez o estandarte. Aí a gente fez o estandarte que também era meio fuleiro, assim, mas ele era melhorzinho e rolou a prévia. E aí a gente perdeu esse seguro estandarte. As pessoas estavam tirando foto com o estandarte e deixaram lá e ninguém lembrou de pegar ele de volta. Então, a troça é de 2014 e de lá também é a data do nascimento do nosso estandarte, né? Que a gente gosta de brincar que é um estandarte com cortinho de flabelo. Ele é super leve, todo mundo carrega, não tem muito protocolo, assim, de um estandarte mais tradicional, de uma gremiação, né? E ele é um estandarte que foi se transformando também durante cinco anos. É uma forma também da gente se encontrar nesse período pré-carnavalesco para mexer nele. O estandarte do primeiro ano meio que se destruiu, assim. Ele está lá guardadinho, mas ele perdeu várias continhas e tal. Foi, assim, super na brodagem. Uma amiga nossa de São Paulo fez, Denise. Aí veio de São Paulo para cá. O bloco tem duas designers, né? Que sou eu e Silvia. Então, a gente meio que pensou no layout do estandarte. E aí, a Andrea complementou com os adereços, né? As decorações, as estrelinhas, os brilhos. A parte artística ficou com ela. O Safapá, esse ano, vai ser a primeira vez com orquestra, certo? E vai ser com orquestra de Carlos, que é o homenageiro do Homem da Meia-Noite. Só que botar uma troça na rua não é, tipo assim, a que começou já está saindo com o Carlos. A gente precisa também vender camisa e, tipo, precisa que a galera dê uma ajuda. Vai sair dia 11 horas aqui do Casbar. Segunda-feira de carnaval, dia 12. A troça sai no domingo de carnaval, dia 11 de fevereiro, às 3 horas da Praça João Lapa com a Orquestra Armação Musical do Maestro Carlos. O bloco vai sair esse ano na segunda. A concentração vai ser de meio-dia lá no Amparo. O carnaval tem uma relação muito forte comigo, com a minha vida, desde a infância. Boi, né? Sempre amei muito. E, assim, o fato dele ter essas pessoas é muito... Para mim, é uma ligação muito forte com o carnaval, né? Acho que o carnaval, assim, para mim, é a época do ano que você se sente plenamente feliz, apesar de todas as desgraças que acontecem. Não sei dizer, você está realmente feliz, pleno, com seus amigos e é só isso que importa. Eu nasci na segunda do carnaval, em 94, e eu acho que, para carnaval, para mim, é uma das coisas mais importantes, assim. Eu venho para a Olinda, para a Frevo, desde os ensaios de dezembro, setembro. A nossa troça, a grande parte da organização dela é LGBT. E mulheres, é, também, mas... mulheres. Então, a gente quer sempre fazer um ambiente seguro para mulheres LGBTs. Todos os LGBTs são muito bem-vindos e a gente não vai aturar qualquer tipo de assédio a nenhum público, na real, nem o público em geral, mas, principalmente, a essas pessoas. A gente acolhe mesmo. Minha relação ao carnaval, não tem nem muito o que explicar, assim. É sentir, tipo... Não tem uma explicação em estar no meio-dia, no meio-dia, só torrando, todo naquele aperto, e é estar junto. E sentir aquela explosão, assim, de sentimento, e é isso. Minha relação ao carnaval é de muita produção de sentido. É, não tem nem o que fazer mais. É só sentir. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Um bom carnaval e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!